Após o ato inaugural da primeira Câmara de Justiça Arbitral da cidade de Rússias, nós aproveitamos o incêndio para conversar com o doutor Eduardo, juiz arbitral, que vai tecer comentários para informar a comunidade de Rússias, todos os telespectadores da TV Truvão e FM Truvão, como funciona a justiça arbitral e como vai funcionar aqui em Rússias. A justiça arbitral é um meio alternativo para ajudar a justiça estatal. Muitos aqui, não só no Ceará, como no Nordeste e no Norte, gostam logo de ir até o Fórum para resolver todos os problemas. A justiça arbitral é um meio alternativo, mais fácil de se resolver através da conciliação e da mediação. Se, caso contrário, não der certo entre a conciliação e a mediação, podemos fazer a arbitragem. Mas, vamos ver. São em todos os pontos que a arbitragem pode atuar? Não, nem em todos os pontos. Área criminal não se pode atuar. Área trabalhista, em certos pontos. Direito de família, se tiver menor e se tiver bens a partilhar, não pode. Tem que se remeter ao judiciário. Então, eu posso dizer, as partes que tiverem um litígio podem procurar a Câmara arbitral. Mas, depois que vierem para cá, tudo será avaliado se pode ser feito por aqui ou se pode ser feito pela Justiça Estadual. Como, por exemplo, logo após a cerimônia, uma pessoa nos procurou e perguntou que tem um problema com o registro de uma pessoa. E ele gostaria de saber se podia resolver essa questão aqui. Registro de nascimento. Isso. O registro de nascimento, dependendo do problema que aconteça com o registro de nascimento, podemos nos comunicar com o cartório competente. O cartório competente vai dizer qual é o problema que se encontra nesse registro. Se ele foi extraviado, se ele foi danificado, certo? Então, a gente pode tentar pela via extrajudicial. A Câmara de Justiça Arbitral vai se estender, com certeza, aqui no Vado do Jaguari. Então, já temos a informação que o Limoedo Norte também já está se preparando para isso. Há interesse dos senhores em estender isso aqui no Vado do Jaguari? Sim. Sim. Nós estamos já vendo a possibilidade, certo? Não só do crescimento em russas, mas de estender ramificações para Limoeiro e para Vacati, pois recebemos convites. Qual é a maneira de interligar a Câmara Arbitral? Sim. Abertura